Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou o Anselmo Neal e é sempre um prazer estar aqui com você. Te convido, vem comigo pintar rosas na toalha, aula 52. Adquira este e outros riscos pelo 319-8431-6441. Tá aí o guia de cores, dê pausa no vídeo e anote as cores que vou usar neste lindo trabalho. Bora pro vídeo? Vamos lá, pra começar essa aula de hoje, eu começo adiantando o vídeo, o vídeo está um pouco acelerado. Aqui eu estou usando o clareador e o verde grama. Feito esse fundo, eu começo aqui fazendo as folhas com o verde pantano. Acelerei o vídeo, pra que ele não ficasse um vídeo muito longo. Aqui dá pra pausar o vídeo. Vai pausando o vídeo, pintando com calma, não precisa correria. Você vai ter um resultado muito legal aí no seu trabalho. Aqui eu estou pintando uma toalha, pra colocar aí no seu banheiro, uma decoração bonita pro banheiro. Essa é aquela toalha média, tem aquela menorzinha, tem aquela média e tem a grande que é a toalha de banho. Essa é a média. É mais ou menos do tamanho, quase de um pano de copa, né? Olha só. E aqui, desde já peço perdão pelos barulhos externos, que vai aparecer alguns. Com o branco, eu dei uma clareada no verde pantano e já ao mesmo tempo, eu já fiz os detalhes da folha. Vai acompanhando aí o passo a passo. Tem um recurso aí no canal, no próprio YouTube, que você deixa o vídeo lento. Você pode colocar esse vídeo lento, da rotação que você quiser, pra acompanhar essa aula. Completando o fundo ali por trás, eu coloco o verde pantano e venho com um pouquinho do azul caltri. Se você não tiver o azul caltri, você pode usar também o azul caribe, que dá o mesmo resultado. Olha só. Completando o fundo ali por trás, antes de começar a pintar a rosa. Olha aí. Viu? Com um pouco de clareador, você vai esticando até chegar na beiradinha da toalha. Eu não coloquei fita crepe pra marcar a beiradinha ali, pra não sujar. Eu consegui fazer com o pincel, recortando certinho. A fita crepe, ela pode danificar o bordado da toalha. Então, você vai com jeitinho aí, colocando. Com o pincel, você vai enxergando a tinta bem na beiradinha da toalha. Você pode colocar a fita crepe, mas só mesmo a pontinha da fita. Com o verde pantano, eu vou completando ali por trás, em volta da rosa. Olha só. Recortando bem certinho. Com o pincel menorzinho, você consegue fazer esses detalhes. Você pode usar o pincel da série 421, o número 4, o número 6, 8. Você consegue esses resultados. Aqui, eu coloquei o verde grama e vou envolvendo ele com o verde pântano. Pra dar essas variações, essas tonalidades. Pra fazer esse fundo, pra ele ficar bem harmonioso. Um fundo bem legal e escuro, pra que as rosas destaquem bem na frente. Aqui, eu começo marcando algumas folhas nessa parte escura aqui. Com o branco, eu dou uma clareada ali no verde pântano, já formando uma folha. E agora, eu vou fazendo os detalhes. As nervuras da folha. Viu? O cabinho ali da rosa já tá saindo ali. Com um toquezinho de branco e um pouquinho do verde grama. Já fiz o cabinho ali já. Detalhando melhor esta folha. Aqui, eu já começo colocando o clareador na rosa. Coloco um pouco do clareador em toda a rosa. E começo com o rosa escuro. Fazendo a parte de cima da rosa. E aqui, com o branco, eu vou clareando. Pra ficar uma rosa bem suave. Acertando já as beiradinhas, ó. Das pétalas ali. Com o branco. Vou recortando agora. Olha só. Com alguns toques de branco. Eu vou fazendo já aquelas pétalas menorzinhas lá por dentro, ó. Por ser gravado ao vivo. Foi feita uma live. E gravada ao vivo. Aqui, eu estou editando. Então, pode ter um pouquinho de oscilação na internet. Mas nada que vá atrapalhar você acompanhar essa aula. Então, aqui, ó. Observe que eu dei um toquezinho bem leve de amarelo e limão. Como está com o clareador, vai ficando bem suave. Aqui, uma sujeirinha de nada. Do verde pântano. Só uma sujeirinha. Coisa mínima. Olha só. Já deu uma sombra ali, ó. Rosa escuro. E vou envolvendo essas cores. Olha. Uma na outra. Vai obtendo um resultado bem legal. Ali o rosa escuro. Com uma sujeirinha só. Do pântano. Ou do azul. Já pode. Escurecendo. Para receber as pétalas. E esse é o fundo. Para destacar o branco das pétalas. Acertando ali agora os detalhes. E vou recortando essas pétalas aí. Olha só. É só você seguir o passo a passo que você vai ter esse resultado. Vamos descendo aqui. Aos poucos. Você vai observar aqui. Uma mínima sujeirinha de uma outra cor. Já muda todo o trabalho. Olha. Com o branco aqui. Já observe que está saindo uma pétala grande aqui, ó. Amarelo, limão. E um toquezinho só do azul. Ficou meio esverdeado aquele meiozinho ali. Aqui, ó. Essa pétala de baixo. Ela está maior. Está vendo? Agora eu vou fazendo. Essa por baixo dela aqui. Com um toquezinho do azul cautre. Sempre que eu disser azul cautre. Você pode substituir por azul caribe. Que dá um resultado excelente também. Olha só. Coloquei. O azul. Com o branco. E um toquezinho de amarelo. E agora eu vou envolver. Fazendo esses detalhes aqui, ó. Nessa pétala. Lembrando que eu estou só depositando as cores. Depois que a gente vem fazendo o acabamento. Olha. Vai deixando aleatórias as beiradinhas. Para não ficar muito reto. Isto. Aí, olha. Com o branco. Azul. E um toquezinho de amarelo. Vou formando essa pétala de baixo. Naquela pétala que está solta. Um toquezinho de sépia. Observe bem essa cor. É o sépia. Sempre que aparecer essa tonalidade aí. Você vai entender que é o sépia. Ó. Envolvendo com um pouquinho de azul. Já vou fazendo uma sombra aqui por baixo. Ó. Vamos envolvendo um pouquinho desse sépia. Para cima também. Essa sujeirinha. A gente vai colocando. Já vai dando um bom resultado. A quantidade de sépia é uma coisa muito mínima. Ali um toquezinho do rosa escuro. Para ela ficar um pouco já. Um tom puxado para o lado rosa. E agora. Eu venho com o branco. Recortando a pétala. Pode deixar secar um pouquinho. Secar no secador. Adiantar. Para que destaque bem esse branco. A tendência do branco depois que seca. É desaparecer um pouquinho. Vai lá e reforça o branco. Olha ali o azul. Com um pouco do rosa. E vou envolvendo. Vamos completando essas pétalas ali por dentro. É uma rosa um pouco voltada para o realismo. Não estou pintando o realismo aqui. Porém pintando a rosa bem bonita para vocês. Mas ela é meio voltada para essa pintura de realismo. Então. Prestar bastante atenção nos detalhes. Olha o azul com o branco. Vai saindo outra pétala do lado de cá. Mais azulada. Aqui um pouco de branco. Amarelo. Olha só. Envolvi com um toquezinho do sépia. Já deu uma sombrazinha ali. Separando as pétalas. Agora um pouco do rosa escuro. Olha como que vai. Criando essas nuances assim. Vai ficando uma pintura bonita. Aqui um toquezinho de amarelo. Um pouquinho de branco. Por enquanto depositando as cores. Depois vem o acabamento. Olha isso. Vamos envolvendo agora com um pouco de branco. Vamos envolvendo. Olha. Separando a pétala. Quando colocar a cor mais escura. Para dar profundidade. É que a rosa aparece. Observe que as pétalas não estão todas. No mesmo formato. Aquela coisa muito detalhadinha não. É aquela rosa que ventou e ela despetalou. Soltou as pétalas. Então ela está abrindo. Aí um toquezinho do azul com um toque de rosa. Ficou ali meio. Meio lilás. Aquele meio ali. Então não tem como explicar muito. O negócio é observar os detalhes. O que eu estou fazendo. E você fazer também. Vou simplesmente explicando as cores. Ali com verde e pântano. Estou já dando acabamento naqueles cantinhos entre as pétalas. Separando as pétalas. Verde e pântano. O branco. Isto. Com o branco. Com o pincel filete. A gente vai fazendo os cantinhos. As pontas das pétalas. Pode usar o pincel da série 421. O número 4. Você consegue fazer esse acabamento. Lembrando que essa aqui é uma toalha. Aquela toalha média. Esse risco está disponível. Quem quiser adquirir. Para você fazer a sua pintura. Transferir para a toalha e pintar. Se for uma toalha pequena. Pinta uma rosa só. Se for essa média. Pinta essas três. Se for de banho. Acrescenta. É só ir mudando o risco. E acrescentando as rosas. De um lado. E do outro. Até ficar na proporção certa. Que você quer. O risco. Você pode alternar. As rosas. Que fica um risco bem legal. Fica bem bonito também. Olha que eu coloquei. Já uns toques de sépia. A rosa já apareceu. Só de colocar aquele fundo ali. Já aparece mais. Está vendo? Então aqui. Eu vou. Acrescentando aqui. Limpei o meu pincel. Tirei o excesso de tinta dos pincéis. Vou deixar aqui o. Coloquei um papelzinho ali. O meu. Arroba lá do Instagram. Quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho. Está ali no cantinho. Arroba. Anselmo. 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 Anselmo com C. Anselmo com dois L's. Olha aqui. Eu misturei. O azul. Com o branco. E um toque de rosa. Um pouquinho do rosa. Formei esse lilás. Mistura num pratinho aí. Olha. Eu vou colocando. O rosa escuro. E um pouquinho do azul. Vai formando esse lilás. Aqui eu tenho um botão. Aquele botão bem maior. Vou fazendo essa misturinha aqui. Seguindo o risco aí. Você vai ter esse mesmo resultado. Aqui está oscilando um pouquinho a internet. Mas já já. Ajusto. Olha. Branco. Um pouquinho de azul. E um toquezinho de rosa. Por lado de baixo. Aqui eu deixo mais claro um pouquinho. Vou colocando mais branco. Depois é só recortar. As pétalas. Olha que resultado bonito que vai dar. Esse botão aqui. É a rosa que está começando. Eu queria abrir. Ó. Com o branco. Já está saindo. Já está saindo. Já uma pétala aqui. Vamos limpando o pincel. Tirando o excesso. Da tinta. Olha só. Voltando. Com o branco. Vou recortando agora. As pétalas. Olha. Uma já está encaixando. Dentro da outra ali. Aqui eu vou formando essas pétalas. Uma dentro da outra. Vai acompanhando o passo a passo. E fazendo o mesmo que eu estou fazendo. Da pausa. Faz a pétala. Solta a pausa. Olha de onde vai sair. Uma outra aqui. Olha aí. Já está saindo. Algumas pétalas ali já. Vamos trabalhar essa parte de baixo aqui. Vou pintando e limpando o pincel. Tirando o excesso da tinta do pincel. E pegando a tinta aos poucos. Aqui estou usando o branco. E um toquezinho do amarelo. Já começou surgindo ali. Amarelo e limão. E vou envolvendo aqui uma cor na outra. Aproximando do azul. Dá um tom um pouco esverdeado. Então. Não encosta muito o amarelo no azul. Ali. Olha a pétala. Olha o detalhe. Olha como que ela ficou viradinha ali. Dá para ver uma dobrinha ali na pétala. Com o pincel filete. E o sépia. Olha só. Já faço aquela sombrazinha ali. Já deu um detalhe. Olha o sépia. Faz a parte da profundidade ali. Com o sépia. Mais alguma pétalazinha menor aqui. Olha. Já vai completando. Listo. Completando o verde. Pântano aqui por baixo. Já para ir dando acabamento já. Nesse botão. Olha só. Verde pântano. Um toquezinho do verde grama. Para clarear um pouco. Esses tons mais claros. É o verde grama misturado. Ao verde pântano. Eu vou misturando direto. Na pintura. Você pode fazer o mesmo aí. Que dá um bom resultado. Olha só. Estou preenchendo ali. Já. Recortando a próxima rosa ali já. Então aqui está indo o nosso botão. Abrindo ali. O verde pântano. Coloquei um pouquinho do azul. Junto com o verde pântano. Para dar esse tom azulado. Olha. Isso aí. Que faz a pintura ficar bonita. Olha isso. Que legal. Ficou um fundo meio azulado. Vou puxando aqui. Completando aqui. Esse cantinho. Com o clareador. Eu vou aproximando agora. A tinta. Da beiradinha da toalha ali. E vou recortando com o pincel. Observe que eu deixei uma manchinha. Lá por trás do botão. Ficou manchado o verde. Não tem problema. Aqui o verde grama. Alguns toquezinhos do verde kiwi. Para agora ficar mais clarinho agora. Essas folhas mais claras. É o verde kiwi sobre o verde pântano. Aqui. Vou subindo. Escurecendo aqui. Vou fazer a sépla do botão. Um toquezinho de branco. Puxando para baixo aqui. Eu já vou fazer o cabinho desse botão. Viu ali? Uma sépla ali. Um toquezinho do verde kiwi. Puxando mais um aqui. Isto. Já vai saindo a nossa rosa. Observe. Aqui um pouco do verde grama. Onde fica essa tonalidade mais escura. Um pouco de branco. E vou envolvendo aqui. Colocando esses mínimos detalhes. A rosa vai só aparecendo. Verde kiwi. Agora clareando. Escurecendo aqui com o verde pântano. Para destacar mais o botão. Ali nos cantinhos. É muito interessante fazer esses acabamentos. Com o pincel filete. Leva a tinta bem nos cantinhos. A pintura vai só realçando. Vamos detalhar essas folhas aqui por baixo. Com o branco. Eu dou uma clareada nela. Vou só fazer as nervuras da folha depois. Vou deixá-las lisas assim mesmo. Aqui. O verde pântano com o azul. Vou misturando os dois. E o resultado vai só saindo aí. Esse é o fundo por trás da outra rosa já. Coloquei o azul ali. Para dar esse tom azulado. Combina muito com essa tonalidade de rosa. Ela está meia rosa. Com um pouco meio lilás. Meio amarelado. Então esse fundo azul. Dá um contraste muito legal. Azul. E vou passando a cor por trás ali. O verde pântano. Parece preto, mas não é. É o pântano. Mas se usar um pouquinho de preto também. Não fica feio não. Pode colocar um pouquinho de preto também nessa parte de cima aí. Onde está mais escuro na pintura. Pode usar um pouquinho de preto. Vai ficar a seu critério. Mas o pântano é o suficiente. Aqui ó. Envolvendo com um pouquinho de azul. Vou começar a passar um pouquinho do clareador já na rosa. Vou começar fazendo essa rosa aqui agora. Clareador. Rosa escuro. Olha. Eu vou espalhando. Agora uns toquezinhos de amarelo e limão. Vou envolvendo. E um pouquinho. Mais um pouquinho de clareador e um toquezinho de branco. Vou envolver tudo agora. Olha que tonalidade bem suave que deu. Já vai dar uma rosa legal aqui no meio já. Envolvendo. Para a tinta não ficar acumulada. Vamos fazer aquela misturinha. No pratinho. Faz essa misturinha aí. De rosa. Escuro. Com um toquezinho de sépia. Faz uma misturinha. E dá essa tonalidade aí. E vamos escurecer por baixo. Fazendo já sombra. Para depois destacar as pétalas por cima. Faz essa misturinha aí. Sépia com rosa escuro. Pode colocar um toquezinho de amarelo. E vem preenchendo. Ali eu coloquei um pouquinho de azul. Junto com sépia. Com essa mesma sujeirinha aí. Eu acrescentei um pouquinho de azul naquela pétala da ponta. Agora. Eu venho recortando essas pétalas. Não tem como explicar muita coisa aqui não. É só observar o movimento que eu estou fazendo com o pincel. E você vai fazendo as suas pétalas aí também. Olha só. Olha. As pétalas vão saindo. Vão encaixando uma na outra aí. Sempre observando o movimento que eu estou fazendo com o pincel. Pegue a tinta mais de um ladinho só do pincel. E vai recortando aí as pétalas. Ó. Olha só. A pétala vai saindo aí. Mais uma vez peço perdão pelos barulhos externos. Que vai aparecendo aí de vez em quando. Aqui. Ó. Recortando a pétala ali. Encaixando uma na outra. As menores ali por dentro. Ó. Uma simples pinceladinha com o branco. Já forma a pétala. Vamos que vamos. Né. Aqui o branco. Destacando essa pétala que está mais na frente aqui. Vou colocar um pouquinho mais de rosa escuro ali. Para escurecer mais. Para a pétala destacar. Ali ó. Já está fazendo ali já. Listo. Aos poucos eu vou envolvendo o branco. Formando as pétalas. Pode fazer essas pétalas do jeito que você achar melhor aí. Se já tiver habilidade em pintar rosa. Pode ir encaixando as pétalas do seu jeito. Então aqui. A parte de cima da rosa já está saindo ali já. Vamos descendo aqui. Olha. Olha com o branco. Vou recortando e descendo. Listo. Olha como que vai aparecendo a rosa. À medida que vai acrescentando as pétalas. Vai formando essa rosa. E essa aqui ficou com uma cor muito bonita. Olha o branco. Essa pétala de baixo. Comece a colocar algumas cores aqui. Para destacar essas pétalas. Coloca um pouquinho de branco. Para ficar bem suave. A rosa. Uma sujeirinha de sépia ali. Olha. Um pouco aqui de amarelo-limão. Vamos envolvendo tudo aqui agora. Amarelo-limão e o azul. Vamos fazendo essa sujeirinha. Com um toquezinho do rosa. Vai formando lilás. Mistura num pratinho a parte. Para ficar esse tom meio lilás. Já pega a tinta pronta. E vai jogando aqui. Se você tiver o lilás pronto aí. Pode usar ele também. Que dá um bom resultado. Aqui olha. Sépia. Já escurecendo ali. Algumas partes já. É com o sépia que vai separar as pétalas. Dá para ver a profundidade entre um e outro. Vamos envolvendo aqui. Com rosa e branco. Olha. Pronto. Vai completando aí. Mais uma pétala saindo aqui. Essa aqui. Aquelas pétalas mais soltas. Aí olha. Com o branco. E coloquei um toquezinho de rosa. Rosa escuro. E um toquezinho de rosa escuro misturado com azul. Ficou esse tom meio lilás. Olha que a rosa já começa a aparecer já. Vamos envolvendo. Sempre esfumando bem. Envolvendo uma cor na outra. Então deu para ver onde que é o sépia. Amarelo, rosa, azul e um pouco lilás. Aqui é o sépia. Vou envolvendo mais. Encaixando uma na outra. Vou limpar o pincel aqui. Tiro o excesso. E volto com o branco. Sempre for usar o branco, limpo o pincel. Um pouquinho do rosa escuro. Como tem branco por baixo, então vai ficando bem clarinho. Aqui é uma sujeirinha do sépia. E mais um pouquinho do sépia. E o branco. Já clareou. O branco clareou o sépia. Já aproxima agora. O branco vai aparecendo agora as pétalas por cima. Porque escureceu a parte de baixo. Aqui por cima também. Já dá para sair umas pétalas aqui. Clarear mais um pouquinho aqui. Toquezinho do azul. Vou envolvendo. O interessante é que eu uso azul. Sépia. E no final, a rosa vai ficar parecendo que ela é cor de rosa. Ali mais uma folha. Um verde pântano. Isto. Um pouquinho de branco. Vou clarear esse verde pântano. Vai dar esse tom meio parecido com o verde. O cinza, né? O cinza onyx. Olha aí. Já marcando o meio da folha. E vamos que vamos, né? Verde pântano. Recortando agora. Isto. Detalhei as folhas com o branco. De um lado. E do outro lado. O verde pântano. Continuando aqui. Vamos descendo a pétala. Olha só. Clareei bem aquela pétala ali. E vamos descendo. Amarelo, limão e rosa. Isso. O sépia e o rosa. Isso. Aos poucos, nós vamos vendo as pétalas encaixando uma na outra. Aqui eu clareei um pouquinho. Está bem de frente ali. A luz acaba refletindo na pétala que está lá dentro. Olha como a rosa já vai tomando forma. O sépia pode achar mais escuro um pouquinho. Onde eu quero que dê uma sombra mais profunda ali por dentro da pétala. Um branco. Vamos dando fundo aqui de branco. Olha só. O branco vem recortando. Bem aleatório. Não faz muito reto. Deixa essas voltinhas na pétala. Fica muito legal. Aquele sépia por dentro ali já deu uma profundidade ali. Uma dobrinha na pétala. Esse aí. A gente vê que tem um fundo ali. Pronto. Isto. Amarelo, limão. Olha só que legal. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Isso. Um amarelo. Um toquezinho de azul. E vou envolvendo. Olha. Fica meio esverdeado. É só ir observando o que eu vou usando. Um branco. Eu vou destacando a pétala. Igual eu disse. Se tiver mais seca a pintura, o branco vai destacar mais. Olha como está ficando uma rosa bem legal. Olha. Só sombriando aqui mais um pouquinho. Olha. Um pouquinho de azul. Não fique com medo de fazer isso não. De colocar as cores não. Eu pego bem um pouquinho mesmo e vou esfumando. E está quase finalizando. Essa rosa aqui. Olha só. Com o branco. Olha o pincel fininho. Eu vou detalhando as pétalas. Isso aí que faz ficar. A rosa ficar mais bonita. Isto. Pronto. Aí os detalhes do branco. Sobrepõe uma pétala na outra. E coloca uma sombrazinha por baixo. Dá esse resultado aí. Bem legal. Aí que legal. Olha o lilás. Como que ele cai bem em qualquer lugar. Estou dizendo lilás. Não usei que é a cor lilás não. Eu misturei azul com rosa e branco. Pode fazer a mistura aí. Ou usar o lilás mesmo. E vou mesclando aqui. Vai observando aí cada detalhe. Com o pincel filete. Olha lá. Verde pântano. Cheguei ali. Naquele cantinho ali. Olha a pinceladinha de branco. Como que faz toda a diferença. Listo. Essa rosa aqui. É quase finalizada. Depois só retocando o branco. Clareando alguma coisinha aqui. Um detalhezinho daqui e ali. Onde a tinta não penetra direito. Ficam alguns buraquinhos. A gente vai completando. E assim. Aí ó. Mais luz na frente dela aqui. Pronto. A folha ó. Depois que seca. Vai ficando mais bonito. Então essa daqui já ficou. Ficou pronta. Só alguns ajustes. Se for aparecendo. A gente vai fazendo. Aí ó. Viu? Que legal. Verde pântano. Olha como que a pétala vai destacando. Agora recorta aqui. Bem certinho. Na beiradinha da toalha. Aí ó. Verde pântano. Igual eu disse. Pode colocar um pouquinho de preto também. Para escurecer mais ainda o pântano. Viu? Pode pôr o preto puro também. Nessa parte que você quiser. Vamos fazendo o recorte aqui. Já estamos quase finalizando a nossa aula. Mais uns sete a oito minutos. A gente termina. Olha aí. O vídeo está acelerado. Mas você vai dar pausa aí no vídeo. Ou colocar ele em rotação mais lenta. Nas configurações do YouTube. Ali ó. Rosa. Rosa escuro. Aqui eu vou só preenchendo o verde pântano e o verde grama envolvendo. E alguns toquezinhos do verde kiwi ajuda a clarear também. Olha isso. Completando aqui. 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 Um toquezinho do azul. E vou formar ali um botão que está ali por trás. Olha só. Um toquezinho do branco. Vai formando um outro botão ali. Que vai abrir. Aqui. Mais um. Fazer o cabinho dele aqui. Olha. Ele vai destacando. E agora esse. O branco eu vou ajustando. Formando as sépalas. E olha. Que legal. Um botão que vai sair bem simples. Aquele toquezinho de branco ali por dentro. Tá legal. Vou dar mais uma mexidinha ali também. Aí. Agora deixa na parte de baixo mais escuro um pouquinho. Quase completando agora. Praticamente é preencher esse fundo todo. E ajustar esses botões. A nossa pintura. Estará ficando pronta. Olha isso. Com o pântano. E o branco. Vai ajustando. Listo. Limpei bem os pincéis. E vou retocando agora. Catando os cantinhos. Ali o verde grama. Um pouquinho do verde kiwi. Para clarear. Embaixo aqui onde está escuro. É o verde pântano. Espero que tenha gostado. Aí as folhas. Um pouquinho de branco. Sobre o verde pântano. Já vai dando essa tonalidade bem legal de folha. É só fazer o cabinho. E fazer as nervuras da folha. Bem discretamente. Fica muito legal. Isso. Aí. Cada detalhe que a gente vai colocando. Vai destacando mais. Isso. Recortando agora. Só ir colocando um pouco de luz. Nos botões. Olha os detalhes agora. A sécula já está na frente do botão. Já deu esse acabamento aí. Bem bonito. Só ir fazendo as nervuras da folha. E já estamos finalizando aqui. Depois da pintura pronta. A gente sai catando com o pincelzinho filete. Aqueles cantinhos onde a tinta não vai. Aqui eu vou fazer o cabinho da folha. Da rosa aqui. Vamos ajustando. Esse cabinho eu fiz com o verde kiwi. E agora. Vou fazer uma gota d'água aqui. Com uma sujeirinha do sépia. Eu escureço a parte de cima. E uma meia lua na parte de baixo. Vem com o branco. Pinta a parte de baixo de branco. E um pontinho. Só isso. A pintura do botão. Pode escurecer mais um pouquinho o sépia. Que é a cor mais escura que está na rosa ali. É o sépia. Aí com o branco agora. Faz essa meia lua de branco. E dá o pontinho ali. Muito bem. Agora. É só catando os cantinhos ali. E pintar aquele restante que está faltando lá. Com o verde e pântano. Completando a beiradinha da toalha. E a aula já ficará pronta. E se você gostou dessa aula. Compartilhe para outras pessoas. Não guarde só para você. Outras pessoas também. Podem aprender a pintar essa linda rosa. Assim como você também aprendeu. Ali com o sépia. Escurecendo os cantinhos. Olha que legal que fica. Sei que é muito trabalhoso. Mas com esforço você consegue. Estou completando o verde e pântano ali. Na beiradinha. Pronto. Completei o cantinho ali. Assim ficou. O nosso fundo todo escuro ali por trás. Algumas partes mais claras. Outras partes mais escuras. Para dar esse contraste legal. Coloquei azul. Em algumas partes do fundo. Olha que contraste legal que deu. E depois com o pincel sem filete. É só ir ajustando. Reforçando o branco das pétalas. Aqui ó. Um toquezinho do verde kiwi. Vou clareando. Esses cabinhos das rosas. E no mais. É só assinar. E a pintura já estará pronta. Compartilhe esse vídeo. E muito obrigado. Tá aí. Trabalho pronto. Projeto número 4. Toalhas. Muito obrigado. Deus te abençoe. Deixe o seu like. Ative o sininho. E inscreva-se. Se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo. Conheça também. Meu canal de louvores. Cantor. Anselmo Nil. E aí